Compensa trocar meus KMs de vantagens por pontos múltiplos? Olá pessoal, é o Leandro aqui do canal Quero Viajar E aproveitando já peço pra vocês, se inscreva no canal, curta nosso vídeo E vamos saber se agora, se compensa ou não trocar nossos KMs de vantagens com pontos múltiplos, ok? Se você já conhece KMs de vantagens, beleza, ok? Esse vídeo é pra você E se você tem interesse em gastar em KMs de vantagens e está procurando formas de saber se compensa ou não Beleza, esse vídeo é pra você também, patrão Vamos pra cima deles Primeiro a gente tem que conhecer o regulamento de transferências de KMs de vantagens para pontos múltiplos, ok? Porque inclui KMs de vantagens mais dinheiro igual pontos múltiplos Vou colocar na tela a tabela e vou também falando aqui rapidinho Tem 4 lotes exclusivos pra você fazer essa troca Tem um lote exclusivo, onde você tem 1000 KMs de vantagens Com mais de 310 reais, você ganha 10 mil pontos múltiplos, ok? E também com essa troca você ganha um bônus de 2000 KMs de vantagens O próximo lote é o lote promocional No momento ele ainda está em vigor De repente ele pode estar saindo do sistema Mas por enquanto ainda tem O lote promocional que tem duas vantagens Se você tiver 2000 KMs de vantagens Com mais de 310 reais, você ganha 10 mil pontos múltiplos Com um bônus de 2000 KMs de vantagens Pra sua conta aí Caso você tenha 4000 KMs de vantagens Com mais de 620 reais Você é igual a 20 mil pontos múltiplos Com um bônus de 4000 KMs de vantagens Logo após isso tem o lote de resgate quantas vezes você quiser Você pode resgatar até 40 vezes no mês por promoção No caso, não vale a pena muito Se você olhar bem a tabela Não vale a pena muito você utilizar esses lotes aqui Claro, se existir ainda o lote promocional Opta pelo lote promocional Se não tiver Mas esse aqui, resgate quantas vezes você quiser Tem lá 500 KMs de vantagens Mais 63 reais É igual a 2 mil pontos múltiplos O que acontece? Se você resgatar 5 vezes esse valor Você pode resgatar até 40 vezes por mês Mas vamos dizer que você vai resgatar 5 vezes 5 vezes 63 reais Dá em torno de 315 reais Olha, você vai resgatar aí 5 vezes 2 mil Dá 10 mil pontos múltiplos, ok? E no caso dá 2.500 KMs de vantagens No caso você estaria usando 2.500 KMs de vantagens Mais 315 reais É igual a 10 mil pontos múltiplos Essa é uma das melhores opções que você tem aqui Sem ser o do lote promocional Ok? Para você economizar o máximo de KMs de vantagens E gastar o menos possível Para poder ter mais pontos múltiplos, ok? Agora eu estou usando 10 mil pontos múltiplos Com base Para a gente ter uma ideia do que a gente está fazendo aqui E depois tem a oferta especial O que é essa oferta especial? É onde você junta 10 mil KMs de vantagens E troca Com mais 139 reais Você troca por 10 mil pontos múltiplos Mas assim É uma vez por ano que você pode usar isso aqui Essa opção Essa oferta especial Então se é a primeira vez que você vai trocar E tiver 10 mil pontos 10 mil KMs de vantagens Compensa Porque você vai gastar só 139 a mais Agora se você está começando aí E quer aproveitar o máximo possível Mais rápido Se tiver o lote promocional Eu indico que você Junta 2 mil KMs de vantagens Que é fácil E em um mês você junta isso aí Até mais De 2 mil KMs de vantagens E com 310 reais Você já consegue 10 mil pontos múltiplos Aí agora você está me perguntando Por que 10 mil pontos múltiplos? Por que 10 mil pontos múltiplos? Você consegue fazer uma viagem de ida E volta para vários destinos Aqui dentro do Brasil Ok? Mas isso é assunto para um outro vídeo Agora pessoal Que a gente já conhece A tabela de troca do KMs de vantagens Por pontos múltiplos O valor que a gente vai gastar Beleza A gente já sabe O valor que a gente gasta E o KMs de vantagens Que a gente utiliza E quantos pontos a gente ganha Com essa troca Agora Para ver se compensa ou não Vamos da seguinte maneira Primeiro você faz o seguinte Vai no site da Latam Ou da Múltiplos Que é a Múltiplos Latam Parceria Você pesquisa Na data específica Que você quer viajar E a data que você tem disponível Beleza? Você faz primeiro essa pesquisa Lá no site da Múltiplos Ou da Latam Pesquisa o destino que você quer Através da data específica Que você tem necessidade De fazer essa viagem Beleza Você vai ter um resultado Um valor final Um valor final De quantos pontos você vai gastar Vai precisar Para poder fazer Essa viagem Pronto Agora você já tem Quantos pontos você Precisa para fazer Essa viagem E ir de volta Ok? Pode variar De ideia Aqui eu falei 5 mil 10 mil Enfim Mas tem destino No Brasil De ir de volta Que você vai gastar No mínimo 7 mil Pontos múltiplos Então Se você quiser fazer Essas viagens Com 7 mil pontos 10 mil pontos Indo de volta Tudo depende Da sua data Que você vai Fazer viagem Até o mesmo Um mês Beleza A gente já tem Os pontos Que a gente precisa Para fazer essa viagem Agora vamos fazer Uma outra comparação Primeiro agora a gente vai Em site de buscadores De passagens aéreas Para a gente ver Se compensa Ou não Se compensa Comprar Direto com a companhia aérea Pagar o valor Da viagem Ou compensa A gente fazer Essa troca Beleza? Então você vai Nos buscadores E pesquisa A mesma data No mesmo mês Que você queira viajar E você vai ter Um valor final Daquela viagem Vamos supor que Em março De 2018 A gente vai Para Porto Seguro Ok? É uma pesquisa rápida Aqui que eu fiz Para me comprar A passagem aérea Direto com Com a companhia aérea Ou busquei Em site de buscadores De passagens aéreas Eu encontrei Um valor aproximado De R$580 E de volta Já com as taxas Inclusas Então O que que aconteceu? Mais ou menos R$600 Para eu poder ir E voltar para Porto Seguro Para uma pessoa Agora Pesquisando A troca de KM de vantagens Para pontos múltiplos E comprando passagens aéreas Trocando passagens aéreas Por pontos múltiplos Que eu tenho O que acontece? Eu tenho 10 mil pontos múltiplos Por exemplo Essa mesma viagem Que eu ia pagar R$600 Para mim fazer essa troca De KM de vantagens Eu pego meu KM de vantagens Vamos supor Eu lote promocional Eu tenho 2 mil KM de vantagens Ok? Mais R$310 Eu ganho 10 mil pontos múltiplos Olha que bacana E com isso Que eu tenho 10 mil pontos 10 mil pontos múltiplos Eu consigo fazer Minha viagem para Porto Seguro Com esses 10 mil Por causa que eu vou gastar 5 mil para ir E 5 mil para voltar 5 mil pontos múltiplos Para ir E 5 mil pontos múltiplos Para voltar E eu só paguei R$310 E mais a taxa de embarque Que em torno Vai dar R$59 Se não me engano Então eu gastei R$369 Para mim ir E voltar para Porto Seguro Na mesma data Que eu quero ir Porém Isso é mais barato Eu fazer a troca de KM de vantagens Para ponto múltiplo Do que eu comprar Passagem aérea E de volta A direta da companhia Que sairia em torno De R$600 Já com as taxas inclusas Então eu teria Uma economia pequena De um pouco mais de R$100 É uma coisa necessária Não se faz necessário Mais uma diferença Você pode estar gastando Na própria viagem Ou enfim Várias coisas Mas é uma economia Que você acaba fazendo Agora eu te pergunto Se compensa Ou não Trocar seus KM de vantagens Por pontos múltiplos Para mim no meu caso Várias das vezes compensa Mas você tem que fazer Clicar o seu básico Primeiro você pesquisa Com quantos pontos Você vai gastar Depois você pesquisa Quantos em dinheiro Você gastaria Comprando direto Com a companhia aérea Fez essas duas comparações Vê lá Verão caindo de vantagens Para você fazer a troca Se a questão do valor Da troca Compensa fazer Compensa fazer a troca E comprar com pontos Beleza Você está economizando dinheiro Uma matemática simples Sai mais barato em um Ou mais caro no outro Você vai comprar mais barato Se sai mais barato Caro no outro E sai mais barato no outro Compre mais barato Enfim Para você Tudo é para você Economizar Mas isso é para você Quem tem KMs de vantagens E você utiliza O KMs de vantagens Que vai abastecer No posto do espiranga Enfim Caso você queira Saber um pouco mais Para ter mais 2 mil KMs de vantagens Por mês Eu vou deixar um vídeo Aqui na descrição Na descrição Ou no card Para você estar Conferindo também A dica Que eu dou E como eu faço Para conseguir KMs de vantagens E que eu possa Estar trocando Com pontos múltiplos E sendo mais barato Do que eu posso Ok? Pessoal Agradeço muito Por assistir esse vídeo Se gostou Curte aí Esse nosso vídeo Inscreva o nosso canal Que a gente sempre Vai estar atualizando Aqui vídeos novos Para você que quer viajar E sempre gastar Um pouco menos Música Legenda por Sônia Ruberti